Bom, então, o que eu trouxe aqui? É uma pesquisa que está em progresso, o paper, eu estava tentando escrever o paper para ler, mas não consegui, parei no meio, porque fui me deparando com outras coisas e esse assunto é complexo e a gente vai se encantando e puxando outras coisas, né? Mas a proposta aqui é falar um pouco do seguinte, eu entendo que antropoceno e pós-humano são duas faces da mesma moeda e o forte do meu trabalho está relacionado à tecnologia. Mas a Ruth mostrou e também o Daniel mostraram que não dá para separar as duas coisas, né? Inclusive eu vou falar um pouquinho de cibernética e uma das coisas que eu achei interessante no trabalho da Letícia, que eu pouco conheci, ela foi, ela acaba relacionando essa coisa do Bolsonaro a um ciclo cibernético aí, através do trabalho do Bateson, né? E aí a gente vê realmente como as coisas estão todas, é uma ecologia. Então o que eu vou falar hoje é um dos pedaços de um, a base do que eu estou falando hoje e vem desses três autores aí. O Bruno Latour, que eu estudo há muito tempo, que vai desmontar essa dicotomia entre humano e não humano, já muito comentado, muito polêmico. A Barad, né? Que tem um trabalho muito interessante aí juntando feminismo com física quântica, parece uma coisa louca, mas faz todo sentido o trabalho dela, apesar da complicação que é para entender, pelo menos para mim, né? E a Nancy Hales, né? A Catherine Hales, que faz esse mix tão legal de cibernética e literatura para trabalhar o que é o centro do que eu vou falar talvez, que é essa dialética, né? Da presença, ausência e padrão, entropia ou aleatoriedade, que vai nos ajudar a entender o que acontece tanto na linguagem quanto na matéria e como que as duas coisas se atravessam por meio da tecnologia. Então a ideia é meio ambiciosa aqui, é meio que pensar assim, se a gente quer integrar humano e não humano em diferentes escalas, integrar no sentido de entender o que está acontecendo e acabar com essas dicotomias, será que tem uma língua franca, né? Será que a gente consegue esticar as nossas concepções de linguagem para um lado e para o outro para poder entender como esse circuito se comunica, digamos assim, né? Essa é a proposta, não vou esgotar, mas essa é a direção do que eu andei pensando. Então já existe uma ideia de uma língua comum, né? Que é a cibernética, essa coisa que vem desde os anos 50 do século passado, passou por sucessivas ondas, chegou até a vida artificial e tal, mas a base, e isso é muito forte, né? Hoje quando a gente vê as discussões aí de inteligência artificial, da edificação, etc, é muito forte essa ideia de você pensar tudo com esse sistema equilibrado, né? Autorregulado, que trabalha buscando informação no ambiente e se reorientando sempre a partir de uma meta, de um propósito que já está estabelecido. E de fato, eu quando olho a minha volta, né? Eu vejo muita gente agindo exatamente assim, né? Quer dizer, você controla elementos naturais, mas ao mesmo tempo você está sendo controlado por um esquema cibernético que vai lá, levanta os dados, vê o que você quer ouvir, né? Vê do que você tem medo, quais são as suas ambições e te diz exatamente o que você quer ouvir, como o nosso presidente faz, né? Agora, ao mesmo tempo, quando a gente se entrega a essa cadeia cibernética e perde a noção de que o sentido é relacional, é dialógico, é colaborativo e, sobretudo, que ele está vinculado à experiência, ao corpo em contato com o ambiente, daí acontecem coisas assim, né? Quando ela chega à porta aberta, ela olha o seu telefone e avalia-se primeiro para o banheiro, cerca de seis metros abaixo. Isso, para mim, é uma metáfora da eleição de 2018 no Brasil, né? Assim, enfim. Estão me ouvindo bem aí? Sim, Marcelo, eu te ouço bem. Ok, obrigado. Então, a ideia é o seguinte, se você for, pela abordagem mais óbvia, né? Você pega a etiologia, pega a linguística, pega a cibernética e vê o que dá para falar juntando as três coisas. Então, a cibernética, tudo gira em torno da informação, embora a informação e cibernética não seja a mesma coisa da informação discursiva, digamos assim, né? Informação e cibernética, basicamente, é o quanto um conjunto de símbolos organizado, né? Quantas possibilidades eu tenho de transmitir conjuntos de símbolos organizados, né? Que não se percam no caminho. Mas, enfim, quando a gente pensa na ideia de informação no termo geral, as três coisas compartilham informação, com essa diferença de que a informação para o computador é pura sintaxe, né? Não tem semântica. Os bichos, a gente vai dizer que trabalham com sinais, quer dizer, não são signos porque a linguagem deles não é duplamente articulada. Eles, em tese, não têm convenções sociais, é na base do hábito e da evolução. O computador, são conjuntos de símbolos que não têm nenhum sentido. Os engenheiros, dizem, os engenheiros que criaram a teoria matemática da comunicação fazem questão de dizer, o nosso, quando a gente fala em comunicação, a gente não está nem um pouco preocupado com o sentido, né? Comunicação, para nós, é transmissão de símbolos, né? E os signos, e daí você cai nos diferentes modelos de língua, de linguagem que a gente conhece. Esse que o Daniel citou do Sossir, particularmente, é um que, um dos autores que eu vou citar aqui, critica, né? O que a gente teria aí de excepcional, né? Primeira coisa, a dupla articulação, que já desde o Sossir a gente sabe, né? A questão da polivocalidade, da polissemia, os outros bichos não se comprovou que o bicho tem algum tipo de sinal que seja polissêmico. E computador, a mesma coisa, né? E a autodexis, que é, quando você trabalha com inteligência artificial, com a ideia de humano, computador, é muito importante essa questão da intencionalidade, né? De que você, eu tenho uma intenção quando digo e você, quando me escuta, percebe essa intenção e isso é parte do dado que você precisa para construir o sentido, né? Isso é cognição num regime superior. Isso demanda uma aquisição mediada pela cultura, uma série de coisas, apesar de existirem culturas animais também. Mas, em tese, a gente se segura um pouco para dizer que nós somos excepcionais, né? Ou a gente se segurava antes no antropoceno, né? Para dizer que nós somos excepcionais. Nós somos os sujeitos e o resto todo aí é objeto um pouco em cima disso. Eu queria chamar a atenção que a gente tem muita coisa na linguagem dos bichos que eu não sei se vocês sabiam, mas eu andei estudando, então, esse assunto. E uma das coisas que existe é a variação regional, né? O canto das aves, os macacos, etc. Você tem o mesmo conjunto de sinais na mesma espécie, mas conforme a região tem sotaque, tem variação, né? Fóssil linguística, né? Entre aspas. E a outra coisa que os bichos, você não está provado que eles têm, não sigam, né? É textualidade, né? Eles não conseguem projetar enunciado ou expandir enunciado ou entrelaçar enunciados de diferentes tempos, né? Produzidos em diferentes momentos, para criar um enunciado original, né? Mas eles, a língua, digamos, a comunicação deles, a linguagem deles tem sintaxe. Então, aqui o que eu achei muito interessante, os antropólogos, aí os biólogos têm muito interesse em entender como surge a fala, como o aparelho fonador se adapta para produzir linguagem, né? E recentemente, quer dizer, nos últimos dez anos, eles têm pesquisado esse bichinho aqui, que é o macaco gelada. Vamos ver se eu consigo... Deixa eu produzir para vocês aqui. Então, é um dos únicos primatas conhecidos que faz isso com os lábios, né? E os caras mediram a frequência, a taxa, a velocidade com que eles fazem esses movimentos labiais, que são só eles que fazem. E descobriram que a taxa é muito próxima da taxa da fala humana. Então, aí pode ter um vínculo físico, né? Quer dizer, a nossa cognição avançou a ponto de aproveitar essa característica e transformar na fala. Qual é a hipótese com quem eles trabalham. E outro bichinho muito interessante é esse macaco de Campbell, que ele... Está provado que ele tem sintaxe. Ele tem, na verdade, seis diferentes... Eu não sei como é que a gente diz o som que o macaco faz. Eu vou chamar de chamados, né? Eles falam calls em inglês, né? São seis diferentes chamados. Dois deles que são os mais interessantes que eu trouxe, o crack e o hawk, né? E o que acontece? Como toda comunicação animal, você é monovalente, né? Cada som só pode querer dizer uma coisa, né? E o referente dessa coisa é sempre alguma coisa contextual ou alguma coisa física. Então, pode ser como eu estou me sentindo ou o que está acontecendo em volta. Basicamente é isso. Não chega na filosofia. Então, para leopardo é crack, para águia é rock. E você tem todas essas combinações que formam frases. Então, esses seis chamados são encadeados de formas diferentes, um número de vezes diferentes. E com isso você consegue dizer um monte de coisas que estão acontecendo em volta. Mas mais interessante do que isso, eles têm uma espécie de um sufixo, que é o u. E eles generalizam. Então, quando tem uma perturbação genérica no ambiente, o chamado é esse crack-u, que é alguma coisa como leopard-like, né? Olha, tem uma leopardagem acontecendo aqui. Não é necessariamente um leopardo, mas é, digamos, em português, eu acho que a gente diria uma leopardagem, né? E quando é uma perturbação na copa das árvores, então eles vão fazer o rock-u, que é como se fosse uma aguiagem. Se tem alguma perturbação aérea, fiquem de olho. Então, claramente, tem sintaxe, tem muitos estudos, um monte de gente catando esses macacos no mato, gravando para fazer... Daqui a pouco tem as árvores chomskianas e tal, se é que já não tem, né? Para entender isso daí. Então, nesse nível, né? A gente pode tranquilamente dizer que a própria concepção de língua socialiana que a gente tem nos dá algum espaço para tentar algum tipo de comunicação com os bichos, né? Mas, na verdade, não é isso que acontece na cultura, né? Então, na cultura, você tem coisas como isso aqui. Sim. 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 Então, quer dizer, você projeta, mimetiza, né? O Antropos, né? E a recepção disso também é assim, né? Então, os comentários lá no YouTube são desse tipo, né? Isso é muito melhor que o Despacito e tal. E que vão comprar... E entra não só no esquema de humanizar, mas de humanizar dentro do esquema neoliberal de humanização da música, digamos assim, né? Então, quando vai ser o seu álbum? Quando é o seu próximo show? Ou você é um popstar, etc e tal? Então, o que acontece aqui é que a gente usa a nossa capacidade para pegar o que é um sinal e transformar em um signo porque é bonitinho. Porque a gente humaniza, especialmente as espécies companheiras, né? Que a Haraway fala, os bichinhos que estão com a gente há milênios. Agora, por que o bicho faz isso, né? Basicamente, é para receber muito bom o biscoito. Você vê que ele olha para o dono na hora de botar a patinha no piano. Então, eu acho que esse não é o tipo de relação justa antropocênica, né? Com os bichos. Não é a política do antropoceno que a gente deveria perseguir. E aqui tem um outro caso que é a outra face da moeda. Não sei se vocês conhecem esse bichinho. Ele se chama Bofinch. E tem vários nomes. O que eu achei que é mais parecido com o português do Brasil é Carapita. Então, esse bichinho, desde o século XVIII, século XIX, você tem uma cultura de criar esse passarinho na mão. Quando ele nasce do ninho, o camponês, esse aqui é alemão, mas enfim, é do leste europeu, do centro da Europa, ele cria esse bichinho na mão e assovia a música folclórica local. E o bichinho não só aprende, como ele aperfeiçoa. Porque a música é basicamente padrão informacional, padrão matemático e o bichinho é melhor nisso do que a gente. Então, é mais afinado, é mais perfeito. Os musicólogos que estudam ficam bobos, porque ele executa a canção com mais precisão e com mais, digamos assim, coerência, digamos, matemática do que o próprio camponês que ensina. E por que o bicho faz isso? E o mais interessante, o bichinho ensina os filhotes a cantar. Então, ele puxa essa música para dentro da cultura. Por outro lado, os musicólogos descobriram que as canções folclóricas, depois que o Buffington começou a entrar nessa trama, nesse amálgama, as canções começam, as melodias começam a se restringir àquele intervalo musical que se adequa bem ao registro do passarinho. Então, você não vai encontrar notas mais graves ou mais agudas que tais notas que o passarinho não consegue cantar. Então, aqui seria meio que... Não é que ele compreende que está cantando música folclórica, mas ele se apropria disso, assim, como o cachorro, só que ele passa adiante na cultura dele. E eu acho isso muito significativo. E por que os bichos fazem isso? Quando é que um bicho adquire um sinal? Um bicho selvagem adquire um sinal. Toda vez que tem uma vantagem evolutiva, no sentido de que a resposta dele gera algum benefício, que pode ser imediato, pode ser um prazer, um alívio físico, ou pode ser um benefício a longo prazo. Por exemplo, eu sou protegido, me avisam onde tem comida, etc. Então, claro, o passarinho é criado quentinho na mão, o filhote dele aprendendo a cantar também vai ser criado quentinho na mão, comidinha na boca. E, no fundo, é um tipo de escravização pelo afeto. Eu acho muito perigoso isso. Mas, de qualquer forma, com os bichos, existe essa possibilidade de você trocar sinal por signo e fazer uma política em cima disso. A nossa questão é a política, mas a possibilidade está aberta. Sim. Agora, isso é uma mimetização da língua sussiriana em cima do bicho, eu entendo assim. O que é mesmo a língua do bicho? Então, eu encontrei o trabalho desse pesquisador, já é antigo, David Abram, que ele trabalha com filosofia ecológica e a filosofia ecológica é muito vinculada à fenomenologia. Ele, especialmente, é vinculado ao trabalho do Melo Ponti sobre linguagem. Então, o que a filosofia ecológica vai dizer é que os processos neurobiológicos que têm a ver com fala, com língua, não são processos computacionais. Portanto, a cibernética não vai alcançar a língua. Essa ideia não vai passar, na minha opinião, dessa ideia do teste de Turing. Quer dizer, se você se comporta como quem fala, então você fala. O Sérgio fez um experimento mental que desmonta isso há 70 anos e cada vez mais você tem dados e finge melhor, mas dificilmente você vai dizer por quê. Porque esses processos não são computacionais, porque não é uma questão do que está dentro da tua cabeça, é uma questão de dentro do que a tua cabeça está. Ou seja, se você não está vinculado pela experiência com o ambiente, então, na verdade, o que você está fazendo não é linguagem e isso do ponto de vista da fenomenologia da percepção. você precisa ter esse intercâmbio entre o corpo e o mundo para você ter o que seria o gesto vocal antes de produzir o que a gente reconhece como linguagem. Então, o que isso significa é que quando você conecta um celular no olho, o Walkman na cabeça, a coisa do cachorro, você vai cair no buraco mesmo porque você está desconectando daquilo que te permite pensar, na verdade. você não está pensando mais, você talvez esteja produzindo mais signos para virarem mais dados, para virar mais dinheiro, mas você não está ficando mais informado nem mais inteligente. E qual é o fator-chave aqui? O fator-chave é a senciência, quer dizer, você precisa ter um corpo senciente e corpo senciente também não nos separa da natureza e nem é só para os bichinhos que a gente gosta, tipo cachorro, gato, passarinho, tartaruga, que o canudinho entra no nariz e tal. Quer dizer, uma bactéria, um bacilo, qualquer bicho vivo tem algum tipo de senciência. A questão é a senciência dos bichos, das plantas não é a mesma por questões que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Portanto, você tem esse ciclo se você quer falar com os bichos e quer chegar em algum tipo de construção de sentido, o ambiente precisa dar as affordances, as coisas que estão em volta não humanas, etc. Elas lançam vetores que a gente é capaz de captar para produzir o sentido e isso só vai, de fato, se tornar sentido se você tiver organismos sencientes. Essa é a teoria. O que o Abram vai falar? Primeiro isso que eu falei. Segundo, então, ele vai atacar assim como o Melo Ponti essa ideia de que a língua é essa língua é o sistema, o tesouro social, a convenção, as regras, etc. do Saussure. Ele vai dizer que, na verdade, a gente aprendeu a chamar isso de língua por causa de uma situação sociotécnica que nos permitiu separar o enunciado do corpo. que é a escrita. E isso só vem se ampliando e hoje a gente está vendo com todas essas tecnologias que nos permitem trazer enunciados de N lugares, de N formas com muita velocidade, a ideia é que cada vez mais a gente economiza esforço expressivo e utiliza formas já prontas de comunicar e quando você vai para a cultura digital e vê o que é o meme, o que é o remix, etc. então isso estoura qualquer limite. E, de novo, é uma questão de que a gente vai se afastando então daquilo que hoje a gente sabe que é a nossa constituição, que é o próprio planeta. Nós somos parte desse corpo maior. e ele vai dizer que essa cisão da linguagem de corpo e ambiente para o que a gente entende como linguagem e a separação de mente e corpo, rés extensa, rés cogitans, etc. cartesiana, essas coisas juntas é que permitiram uma política com os bichos do tipo a gente fazer experimentos de vivissecção. ele traz dados históricos, inclusive, que essas coisas são paralelas e, a partir do desenvolvimento dessas ideias, dessa separação do sujeito-objeto, esses experimentos explodem em número. E, ao mesmo tempo, isso coincide também com as invasões coloniais e com o verdadeiro estupro que se cometeu com o meio ambiente, inclusive com os povos indígenas, também em nome dessa ideia de que não tem língua, não tem escrita, não tem língua, não conhece Bíblia, é bicho e, se é bicho, vamos explorar. Aí, o que é o grande desafio? Então, esticar, estou parando, metade do argumento é como eu estico para o lado dos bichos. Bom, se estica para o lado dos bichos estando com os bichos, não tentando fazer os bichos se comportarem como a gente e nem se comportando como um pedaço de um sistema cibernético fechado, mas estando em contato vivo com o ambiente e não economizando esforço expressivo. Acho que isso tem grandes implicações, inclusive, para a educação. Agora, e a outra ponta? Como a gente fala com o planeta? Então, aqui você tem um problema. Primeiro, é entender que o planeta é sem-ciente. A gente consegue se sentir triste, devastado e nojado quando a gente vê cenas como essas que a Ruth mostrou, do pessoal chupando a terra e cuspindo, basicamente, para tirar ouro. Mas, isso não impressiona muito as pessoas. As pessoas, elas olham na base do sinal. Então, por exemplo, se está frio, não pode ter aquecimento global. Isso é um raciocínio de comunicação animal. para falar ao mínimo. Por outro lado, a gente tem a capacidade de transformar em signo o que seria um sinal. Então, por exemplo, por sorte, ou por estar ligado no que está acontecendo no mundo de verdade, quando São Paulo recebeu toda aquela fumaça e criou toda aquela... as pessoas, de fato, se tocaram com o meio ambiente, desconectaram um pouco do celular, da tela, etc. Ela falou, meu Deus, olhei para o céu, o que está acontecendo? Coincidiu com as primeiras notícias da queimada, dessa explosão das queimadas na Amazônia, a gritaria sobre a Amazônia, e muita gente olhou e falou assim, os animistas, os adeptos do xamanismo, você olha e diz assim, não, é a Amazônia pedindo socorro, pedindo para o Sudeste se mexer. Então, a gente consegue, por um lado, projetar, transformar em signo e, a partir daí, estabelecer esse vínculo com a Terra por esse caminho da linguagem, mas, ao mesmo tempo, você consegue desligar se conectando no ambiente dependendo de onde está a sua cabeça, como diz, não do que tem dentro dela, mas dentro do que ela está. Se você vive o dia inteiro no WhatsApp do Bolsonaro, você não está no ambiente. Agora, como é que eu sei que a Terra é ciência porque se eu sinto, se eu vejo a tartaruguinha com o... Não adianta falar, mas se eu vejo a foto da tartaruga com o canudo no nariz, eu faço uma lei no outro dia. Está acontecendo isso. Se eu não vejo, eu não percebo, eu não tenho essa força. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é a escala. Então, o Stan Saldi e a esposa Bárbara, eles são filósofos da biologia. O Saldi era um dos maiores especialistas em sapo do mundo, e eu peguei um artigo em que eles estão justamente rebatendo um cidadão dizendo que o planeta é simplesmente um sistema cibernético fechado e, como sistema cibernético, ele trabalha com impulso, ele não tem corpo, não tem sistema nervoso, portanto, ele não tem consciência. E daí, eles explicam que você tem que olhar isso em perspectiva. Você tem que olhar o tamanho da Terra e o tempo de desenvolvimento desse organismo chamado Terra. Então, para fazer uma analogia, é a mesma coisa que a gente, você não vê uma pulga assim. Você vê uma pulga, você não percebe que ela pula oito vezes o tamanho dela. Por quê? Porque o tempo da pulga, o um welt da pulga, você não tem como ver essa consciência porque você não encontra o que eles chamam de um cogent moment. Você não consegue pegar um momento no desenvolvimento, no desdobrar desse fenômeno, dessa vida, que faça sentido para você. É a mesma coisa com a Terra. Então, essa cadeia de sinal e signo que poderia nos ajudar a pensar uma democracia com os bichos e com a Terra no antropoceno fica prejudicada. Daí, alguém tem que ter alguma ideia de como compensar essa falta, como traduzir isso. E daí, eu gostei muito de um texto do Bruno Latour em que ele vai dizer que a gente tem dois caminhos. Um é pela arte, ou seja, é a gente sensibilizar pelo signo e trabalhar esses signos do planeta. Então, trabalhar imagens artísticas que toquem as pessoas que são tocáveis, que estão abertas para serem tocadas pela arte. E o outro caminho é através da cibernética mesmo. Daí, o falante nativo da cibernética que é o computador, nos ajudando a transformar sem ciência em sensor. Sensibilidade, sensitividade pelo caminho do sensoriamento. Então, você espalha sensores no ambiente e com isso você consegue dados vivos. E você arranja um jeito de mostrar isso vivo para as pessoas. Então, esse seria o caminho que ele está propondo. Então, o que eu trago aqui, mais para, já me encaminhando para o final da minha fala, são que objetos, que textos, então, ajudam a gente a tentar pensar isso. Então, eu peguei aqui três exemplos de trabalhos com big data, com essa massa, big data, como a gente fala em português, essa massa de dados que eles usam para fazer negócio ou para ficar vendendo porcaria no Facebook, mas você pode usar para coisas mais interessantes como isso. E aqui, por exemplo, eu fiz uma foto de tela, mas se vocês forem chamar Earth Observatory da NASA, eles têm todos os tipos de dados que eles coletam, eles fazem animações que a gente pode estudar, inclusive, mostrar para as crianças. Então, aqui, por exemplo, são queimadas no mundo entre 2015 e 2019. Mês a mês. Então, quando o presidente diz que não tem queimada, basta voar por cima da Amazônia, ele tenta botar a terra no esquema dele, como se fosse o quintal dele, por aqui, vendo isso animado, queimando, algumas pessoas, desculpem, algumas pessoas, pelo menos eu, você entende melhor, quer dizer, você, de certa forma, recupera essa sensação de um fenômeno vivo se desdobrando, essa sensação dialógica, colaborativa, fenomenológica ali com o ambiente que é necessária para que haja linguagem. Aqui são voos, ele está mais devagar, apesar de eu ter posto 72 frames por segundo, são todos os voos do mundo num determinado dia. Aqui eu peguei dia 23 de setembro. Isso não é ao vivo, e avião é um pouco devagar, mas já dá para ter uma ideia do que é esse enxame de aviões soltando gases de efeito estufa, consumindo oxigênio, queimando oxigênio, transformando em efeito estufa, aonde eles estão, etc. A gente não tem noção, não sei se vocês já tinham visto isso. Isso não é, nem do espaço você não consegue fotografar isso, mas com dados dá para fazer. Bom, então, qual que foi o próximo? Ah não, peraí, acho que faltou o mais importante, gente. Eu não vou conseguir mostrar isso vivo, eu comi bola na hora de fazer o slide. Ah, consigo sim, só a sequência que está errada. Esse aqui é o terceiro exemplo que eu queria trazer. Isso aqui é uma moça chamada Viegas, me esqueci o primeiro nome, que é a diretora de visualização de dados da Google, né? e não estou fazendo apologia a Google, mas ela tem um trabalho artístico, então ela faz arte com dados e dados reais, dados vivos. Aqui o que você tem? São sensores de vento lá nos Estados Unidos que, digamos, o Birô Meteorológico Nacional, ele fornece esses dados, são dados abertos, quer dizer, quem sabe lidar com dados, você vai lá, puxa e faz. Agora, se você compara esse com o do aviãozinho, você está vendo que tem estética, né? Quer dizer, ela pensou os elementos plásticos aqui para impressionar, não é uma tentativa de passar a informação, é realmente tirar a informação matemática e tentar transformar em signo, né? Tem um trabalho artístico aqui. Então, o que que eu fiz, então, para concluir, então, eu estou tentando entender como é que a gente faz essa conversa. Então, o que que eu fiz? Eu peguei esses três, esses três não, esses dois últimos gráficos, né? E fui para o Google e no primeiro, nesse caso aqui, eu coloquei palavras que tentavam representar o que eu senti quando eu vi. e claro que essa minha visão já é orientada, quer dizer, eu já sou, assim, revoltado com o que, né, está acontecendo ambientalmente e tal. E o que veio na minha mente foi isso aí, eu botei as palavras e não preciso falar muito, né? Que força que isso tem, né? Se você tem isso na cabeça, que força tem olhar aquele gráfico, né? Quando você joga no Google imagens e vamos lembrar, o computador não lê imagem como o Gestalt, ele lê padrão informacional para voltar na Rails, né? Como padrão informacional, ele encontra isso. Então, olha que interessante como a cibernética parece que lê bem a cibernética, mas o sentido é perdido, né? O contato vivo com o Bicay, quer dizer, dá na mesma, né, na verdade, para ele isso ou isso, né? Agora, ele reconhece isso, o valor ideológico, a senciência envolvida no meu julgamento, na impressão que eu tive daquela imagem e tal, se perde, né? Compensação, quando eu... É Fernanda Viegas o nome da moça, me lembrei. Fernanda Viegas. Quando eu joguei esse daqui, o que vem na minha cabeça vendo essa imagem funcional que me veio foi uma coisa peluda ao vento, né? Então, eu joguei Windy Fur, Windy Field e vem essas duas imagens. E aqui a gente tem, digamos que o... Se ali eu tenho uma coisa disfórica, né? Aqui eu tenho uma sensação eufórica de olhar aquele mapa e olhar isso, né? Assim, eu me sinto mais tranquilo de pensar na Terra como um ser vivo, né? Com quem eu posso estabelecer algum tipo de diálogo e, portanto, algum tipo de ética, né? Porque a questão da ética antropoceno é essa. Como que eu vou estabelecer um diálogo ético se nós não estamos na mesma pólise? Eu estou falando com uma coisa que há escalas de magnitude além de mim, né? Eu preciso de um esforço intelectual muito grande, de um esforço que as pessoas não estão dispostas a fazer. Elas querem olhar o sinal e dizer o que é, né? E aqui me surpreendeu muito foi... Eu joguei a foto, então, de novo, eu joguei o padrão informacional e ele me trouxe natureza. E, claro, isso aqui não tem nenhuma validade estatística, científica, né? Mas, assim, o que eu fiz foi jogar e olhar as duas primeiras telas e ver o que me chamava mais atenção. E me chamou muito a atenção que, com esse padrão informacional, ele me traz esse padrão informacional, mas, quando eu transformo em signo, ele coincide com essa ideia de que eu estou falando de vida, né? Então, eu acho que isso aqui é uma questão para juntar cientistas de dados, artistas e tal, e fala assim, olha, enquanto eles fazem uma imagem, aquela imagem que o Daniel mostrou, que é chocante, né? Dos objetos e tal, né? Apesar de que é sempre aberto, né, Daniel? Eu achei muito interessante que você não falou, acho que ninguém muito repara, mas, assim, ao mesmo tempo que tem tudo que você falou, tem lá o candelabro hebreu, etc, e tal, a toalha de pimenta vermelha e tinha um pai de santo ali do lado para quem sabe olhar. Você já tem a contra-imagem, essa abertura que eu acho que é unicamente humana e que a gente tem que cultivar, né? Especialmente quando a gente estuda a linguagem e trabalha com educação. Mas, enfim, eu acho que aqui tem um projeto, quer dizer, essa língua, obviamente que essa língua ela é interdisciplinar, ela tem que reunir sensibilidade, dado e sistema e regra e gramática mesmo, né? E ela vai ser criada colaborativamente em grande escala e de forma que conforme isso entra no ecossistema, o que der bom resultado cola, né? O que não der não cola. Não sei, é uma proposta de pesquisa, mas também poderia ser uma proposta para agir, até para conectar a gente que está na universidade com quem está fora da universidade pensando as mesmas questões, né? E foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Agradeço aí de novo pela oportunidade. Agradeço aí de novo. A CIDADE NO BRASIL